Rapaziada, boa noite. Estou aqui com o Marcos Moldão, professor Jiu Jitsu. Essa posição, a gente vai chamar de americana, pega marcão. Porque o Marcos Moldão, ele não pode encaixar a americana porque ele não bate. Tanto que o Ulis, vice-campeão mundial na faixa roxa, encaixou ele duas vezes e o Marcos não bateu. Essa posição do Cat Wrestling, segundo o próprio Marcos, ela pode ser mais eficiente, fazer com que ele bate. Na americana tradicional, que seria aqui, ele não vai bater. O que o Cat Wrestling faz, pessoal? Troca a pegada, segurando o punho. A mão vem embaixo da nuca e entra aqui na axila dele. Agora eu vou arrastar a mão dele pelo chão, fazendo um para-brisa. De novo, estou na americana, ele é muito forte, ele não bate mesmo. Troco, venho aqui, fecho aqui na axila, arrasto e faço para-brisa. Um abraço, um divertido. Daí, Pelácio. Tchau! 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 Tchau!